Oi gente, tá chovendo muito, aqui olha, ali é o parque shopping, aqui tá, e pra lá que é o condomínio, a gente tá indo pra lá agora andando, a gente contou quanto tempo vai durar até chegar lá, tá? Pronto gente, a gente já tá na metade do caminho, aqui tem a marcenaria pra quem for comprar móveis planejados, lá é o shopping, aqui é o igreja, tá vendo? E a gente ali é o condomínio, mas pra frente já, tá? Vamos lá. Pra quem gostar de ir pra igreja, tem essa igreja aqui perto, que tem culto na terça-feira, culto na quinta-feira, domingo de manhã 9 horas e 7 horas, tá? Fica bem pertinho aqui, olha, do 3, do 2 e do 1. Gente, essa aqui é a rua, tá vendo, principal, isso aqui é o bloco 5, bloco 4, nossa, aqui é a pista, tá vendo? Tá estivendo muito aqui. Como eu falei pra vocês, essa aqui é a rua principal, isso aqui é o reserva 3, que tá sendo construído, e esse aqui é o 2, onde a gente vai morar, tá vendo? Bloco 1, bloco 2, e ali é bem a entrada, olha, que a gente tá indo pra lá agora. Gente, a gente tá em frente do reserva das árvores 2, tá vendo? Daqui a pouco começa a nossa vistoria, tá vendo? Nosso apartamento lá no final, nosso bloco lá no final, olha, tá vendo? A entrada aqui, muito bonito, né? A entrada aqui, muito bonito, né? A entrada aqui, muito bonito, né? Tá vendo? Tá vendo? Aqui é só a questão da porta. Agora eu vou pedir a senhora dar um vinte aqui pra mim. No máximo até amanhã eu vou ver se o pessoal já falei nisso aí. E aqui dá um vinte. Aqui é a questão da porta. Agora eu vou pedir a sua porta e falar que eu vou mexer aqui. Eu vou deixar um... Eu vou fazer tudo que eu vou fazer. Eu vou deixar um... 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 Eu vou deixar um vinte. Eu vou deixar um... Gente, acabamos de fazer a vestidoria aqui. Esse é o bloco cínico, estamos muito felizes, foi tudo que a gente pensou e um pouco mais, tá? Essa aqui é a rua principal, tá vendo? Gente, agora se despedindo pra valer, esse é o nosso bloco 4, e a gente tá indo embora, a vestidoria foi muito boa, e agora aguardar o dia pra assembleia, pra instalação do condomínio, tá bom? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!